1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Viu o naranjão, tendo o rio abaixo, quando já carece apossimou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase quase virou De novo! 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Viu o naranjão, tendo o rio abaixo, quando já carece apossimou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase quase virou